eu ia fazer uma transmissão ao vivo mas eu acho que a outra perdeu então estou gravando vamos ver o que fica o que salva então aqui eu tenho uma sopinha vegana de lentilha com abóbora tem os pedaços de alho também aqui ó abóbora esse é o quadro que eu tô pintando agora lá tem outras quadras meus aqui é um cavalo que dá pra mostrar fechar a tinta alô ele é o sobrevivente o cavalo fiz pra minha amiga que são os elementos de silva e esse aqui é o coração envenenado é antes de falar sobre a expressão desse quadro vou tentar recitar uma poesia que eu fiz não sei se é a melhor não sei se é melhor forma de lê vai ser a minha mas vamos lá é mais para na verdade não perder não ir para o além porque às vezes eu escrevo em cadernos em papéis perco eu me perco dentro dos meus papéis das minhas coisas se olhar aqui a minha estante aqui eu tenho dia das mães do meu filho material da marca um monte de livro de apostila lá atrás ó algumas coisas assim né minha pequena bagunça vamos lá vamos para a poesia e a vida dança os anéis trocam de mãos e significados e as promessas pelo caminho e algumas sinceras outras ingênuas de você a lembrança ao primeiro sorriso e as mãos trêmulas e úmidas o caçar pelo ritual a descoberta do outro encontro de almas o amor e aos primeiros toques e olhares o meu sempre e inesquecível Tatiane Rebelo e é isso eu vou pintar um pouco já teve poesia eu tô comendo também tô fazendo tudo ao mesmo tempo às vezes eu faço muita coisa ao mesmo tempo às vezes eu faço só uma coisa agora tava concentrada em pintar mas aí deu uma fome tá uma delícia será que vale a pena pintar um pouco vamos ver aqui o quadro né isso do coração envenenado eu tava pensando né sobre tudo sobre o mundo sobre o mesmo sobre várias pessoas que eu conheço e o que que envenena o nosso coração né é difícil falar sobre isso mas eu acho que nós mesmos envenenamos o nosso coração sem percebermos com raiva com rancor com ódio e às vezes o melhor que você pode dar é isso o melhor que você consegue dar para o outro é isso é o melhor de você mas se você tiver todas essas toxinas e esses venenos dentro de você tudo acaba sendo mais tóxico mais pesado mais denso e a gente pode colocar a culpa no mundo na correria do dia a dia a gente pode falar o que a gente quiser mas na real se a gente parar para refletir nós temos que aprender a ser mais leves a nos limpar nos purificar purificar nossos pensamentos a perceber de repente isso expressar de alguma outra forma que não seja só brigando mas até isso às vezes a gente grita porque o coração tá assim apertado intoxicado então a única coisa que você consegue é isso é um grito de socorro as pessoas não sabem que é só um pedido de socorro mas no fundo sempre é né não que justifique nada justifica mas a culpa eu vejo muita culpa com esse verde escuro né a culpa ela vai se alastrando e ela vai ficando raízes e ajudando a aumentar as frustrações e isso envenena muito mais o nosso coração e a culpa do que a gente faz a culpa do que a gente não faz culpa do que se fala culpa do que não se fala e a pergunta é como como se livrar de toda essa culpa de toda essa dor porque a culpa causa dor né como se livrar de toda essa dor como limpar os corações envenenados se vocês sobrem a resposta me escrevam e aí e aí